E aí, manos de boa? Silke aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Como vocês podem ver, mano, já estamos aqui no meio da plantação de trigo. Trigo? Eu acho que é trigo. Trigo ou soja? Estamos aqui no meio da plantação... Não, é trigo. Estamos aqui no meio da plantação de trigo, mano, que a gente vai estar terminando aqui a nossa colheita pra estar iniciando o nosso plantio. Então, mano, se você é novo no canal, se inscreve aí, demorou? Chega dando like pra nós aí, estamos iniciando a nossa série aqui de fazendeiro de sucesso. E vamos que vamos. Vamos terminar essa de fato de colher umas partezinhas que faltou aqui. Pra gente iniciar a nossa plantação de milho, né, mano? Porque senão o trampo não rende, velho. Temos que iniciar a nossa plantação de milho logo, senão o trampo não rende. Então vamos lá, só vou colher mais essa carreirinha aqui e a gente vai estar começando a fazer a nossa plantação de milho. Milho é um pouquinho mais demorado, então por isso que eu vou estar fazendo a plantação de milho e vou estar terminando de fazer as outras colheitas. Demorou? Assim eu vou poder estar plantando aqui de boa e deixando a colheira livre pra ir colhendo ali do lado. Vou deixar ela com o carinha aqui trabalhando. O cara vai trabalhar com ela e vai colher ali pra mim. Nossa, não é só mais essa carreirinha não, tem mais um pouco ali na frente também. Nossa. A galera deu a sugestão aí de vídeos de 10 a 15 minutos. Demorou? Então eu optei por estar fazendo vídeos de 10, 15, no máximo, no máximo, 20 minutinhos, no máximo. Beleza? Mas pretendo não chegar em 20 minutos. Fazer uma série bem bacana com conteúdo aí. Até porque é um jogo novo, então tem bastante coisa pra gente gravar, tem bastante coisa pra gente mostrar. E se a gente ficar fazendo vídeo muito grande, a gente vai mostrando, mostrando, mostrando e chega uma hora que acaba, né mano? Então aí, é foda. Vamos tá colhendo aqui tudo. Vocês gostam bastante de câmera primeira pessoa, então vamos que vamos. Eu jogo pelo giroscópio aqui que eu não me adaptei muito com o volante do jogo, né? Com o negócio de virar do jogo. Então eu tô jogando no giroscópio, beleza? Mas o giroscópio também é de boa. Não vai atrapalhar em nada não. Eita. Vamos tá virando aqui a bicha. Depois eu tenho que ir atrás do meu bagulho. Eu já tô ficando preocupado. Nossa, a colher dele é meio que patina pra subir aqui. Aí vamos que vamos. A colher aqui vai ser rapidão, não vai demorar muito. Bom, beleza, mano. Terminei aqui a colheita, como vocês podem ver. Deixa eu tá levantando aqui o bagulho. Já vou botar essa colheideira aqui pra começar a colher aqui do lado. Vou botar ela pra colher aqui já. Aqui ainda tá... Ah não, amadureceu agora. Eu já falei que tava verde ali ainda. Aí, vai lá, bro. Deixa eu ir atrás do meu plantador lá. Aqui não é possível ter sumido assim. Ué, mano. Quer ver? Eu só posso ter perdido um pouco do progresso salvo do jogo, mano. Não tem explicação. Deixa eu ver aqui o nome do negócio lá. Beleza, mano. Então, voltamos aqui agora pra pegar uma plantadeira. Vamos encher ela de milho ali agora. Vamos tá indo pra nossa fazenda encher ela de milho aqui. Porque plantação de milho vai dar trabalho aqui, hein, galera. Plantação de milho vai dar trabalho, brother. Deixa eu ir ali carregar ela de milho aqui. Pera aí. Eu acho que é nesse estilo do meio aqui que carrega ela de milho. Pera aí. Deixa eu ver. Não. Não é outro. Aí. Coloquei adubo e milho, será? Deixa eu colocar adubo e milho, hein. Não sei. Vamos tá começando nosso plantio aqui. O rapaz do trator ali já tá como? Embrazado. Colhedeira também tá colhendo aqui de boa. Os funcionários tudo trabalhando bonitinho. Ó, o cara já coisou bastante. Vamos tá iniciando nosso plantio aqui, então. Vamos ver como que vai ficar alinhado aqui. Tá, beleza. Já vi mais ou menos como que vai ficar o alinhamento do trator. Agora aqui demora, hein. Agora aqui demora, hein. Ele tem que andar com o giroscópio com o celular retinho. Eu tenho medo até de respirar, porque daí já começa a tremer. Vamos ver. Vamos ver se a gente tá plantando retinho. Peraí. Beleza. Vamos levantar aqui o negócio. Vamos ver se a gente veio plantando retinho. Ó, louco. Deitamos, hein. Aqui parece que não plantou. Ah não, plantou sim. Só que não tá... Ah, porque tá ficando de noite, eu acho. Tá ficando de noite, tá ficando escuro, gente. Ô, meu Deus. Tá, agora tá ficando de noite, vamos lá. Isso daqui agora de noite não vai ficar bom, não, hein. Ou vai, né. Tô indo retinho aqui, fazendo de certinho. Vamos ver. Que da hora a realidade do som do game aqui, mano. Você deu uma coisa, o jogo tá rodando liso, mano. Liso, liso, liso. Isso é bom, porque assim eu consigo trazer gameplay de qualidade pra vocês. Deixa eu ver que gráfico que tá. Peraí. Tá no baixo. Ah, tá explicado, né. Por que que tá lagando. Não tá lagando, na real. Deixa eu aumentar aqui pro alto. Pra ver se vai... Pra ver se vai lagar alguma coisa. Agora vai lagar muito, né. Aí, tava bom demais pra ser verdade, jogar sem lego. Pensei assim, ó. Ai, eu deixei um meio aqui, ó. Eu vim reto e deixei um meio reto. Deixa eu plantar esse meio aqui. Olha no gráfico alto como é que o baguio é mais lindo, velho. Só que daí já trava um pouquinho, ó. Por isso que é complicado. Aí, aqui já acabou o buraco, já. Mas não, não acabar não. Tem ainda. Ah, eu vou deixar esse caminhãozinho aqui. Se eu for ficar retocando tudo, aí eu tô fudido. Parece que parou de lagar no gráfico alto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho que eu tô fazendo buraco de novo. Tá fazendo buraco de novo. Deixa eu ver um pouquinho pra cá. É bom deixar um caminhãozinho. Que daí assim você vai separando, pá. Mas não assim fica feio. Mas tá começando a nascer meu milho já. Que doideira. Bom, pessoal. Depois de alguns minutos aqui, eu tô terminando o plantio de milho aqui. Como vocês podem ver, já tem uns que já estão até na cena. Eu acho que é por causa do fertilizante que tá ali junto no... Na plantadeira ali. Mas estamos terminando aqui. Terminando aqui, eu vou desacoplar aqui o negocinho aqui de a semeadeira. E vou... E vou tá mostrando pra vocês como é que tá nosso plantio. Demorou? Então vamos ir ali. Eu vou terminar de plantar também aqui no... Em off aqui os outros terrenos ali. E no próximo vídeo, eu já quero tá fazendo a colheita com vocês. Demorou? No próximo vídeo, eu já quero tá fazendo a colheita com vocês. De todos os terrenos. Então eu vou vender tudo que eu tenho ali no meu silo. Vou comprar o negócio de colher... Vou comprar o negócio de colher milho. E vou tentar comprar mais uma colheideira aí pra... Pra fazer um videozão bem rápido colhendo os terrenos aí. Demorou? Então vamos tá... Deixa eu tá desen... Opa. Deixa eu tá desacoplando ela aqui. Ó, você vê como é que já tá o milho já. Logo, logo nós vamos colher ele já. Já vai ganhar dinheiro. Ó, ficou um buraco aqui. Mas beleza. Ó, tem um que já tá bem grandão, ó. Agora, mano, ficou bastante buraco... Rapaz, ficou bastante buraco aqui nessa parte que eu plantei de noite. Eu vou tá só remendando aquele buraco ali do meio. A gente já tá encerrando esse vídeo aqui que ele já vai ficar bastante longo. Aí no próximo vídeo a gente vem fazendo a colheita já. Deixa eu tá... Tá na rézinha aqui que eu vou pegar... A plantadeira aqui. Aí, vambora. Vou dar uma... Vou dar uma replantada nesse meio aqui. Até eu plantar tudo aqui já vai tá bom mesmo. Não, mas parece que tá plantada. Não sei por que que não tá... Não tá indo. Ah, não, não. Tá plantada não. O milho muda pouquinha coisa a coloração da terra. Vou passar aqui nesse meio também. Vou passar só nesses vão que ficou maior aqui, viu, galera. Vou passar tudo de novo, não. Se não, eu tô lascado. Deixa eu virar aqui. Vou passar aqui no meio aqui. Aqui. Porque parece que tá plantado. Tem milho nascendo, mas não sei, né. Olha lá. Muda pouquinha coisa a coloração da terra, mas muda sim. É que... Na hora ali, não sei por que passou meio despercebido esses buracos aqui. Ah, beleza. Na hora de plantar já vai tá bonitinho de novo. Eu já dei uma retocadinha nele. Aí, beleza. Mano, plantei um terreno. Vou plantar os outros terrenos aqui em off. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like de vocês. Se inscreva no canal, que isso me ajuda bastante. Demorou? Tamo junto. Se inscreva aí pra tá assistindo todos os episódios da nossa série, mano. É nóis. Valeu. Falou. E... Fui!